O que que é? Travessão Tu vai acertar daqui? Lá Lá é uma travessão É bem torcida, hein? É bem torcida, hein? Feito! Não pode ser, velho! Não pode ser, velho! Não pode ser, velho! Não é real isso aí, velho! Nunca mais, velho! Ô, e é de primeira! Eu posto o filme inteiro, o cartão pra vocês aí! Foi de primeira, velho! Nunca mais! Já ouviram aquela que o pai é o veneno? Meu Deus! Portão de... Você ficou na final! Aí, gente, é bom que o primeiro foi pro campeonato, né? A gente foi meio amistoso E daí tu fala, né? Ano passado também sofremos muito com desidaste físico, né? E esse ano aí, pelo mundo vai jogar A gente vai fazer bastante troca aí E o grupo tá bem reforçado Nessa linha aí Fala! Não briga! Não briga, cara! Não briga, cara! Não briga, meu irmão! Perfeito, gente? Só perguntar Pois não Vai! E aí, gordinho! No banco de novo, hein? Agora o quebra-pau e o Ramone ali agora Naquela hora que deu o quebra-pau e jogamos muita coisa Tá! Tive um empregado de meio, né? Tive um empregado de meio, meu irmão Vai! Até aqui, enfim, ajudou o time, hein, gordinho? o mais chato mesmo né é bem chatão mesmo é é eu vou tomar só a samba hoje vai tomar também menina a falta de um espumante e vamos aí ó vamos usar a criatividade não quem devia nem sei se tem e o que é um rosé opa ó tá nervoso na frente das câmeras ela já aqui já tá já tá preparado que que é isso é detergente vai dar certo e quem vai tomar isso aí ai 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 é mais ou menos Sinografia é isso aí, né, pessoal? É isso aí. Agora vocês vão brindar e vão tomar, né? Só um golinho, não pode brindar se não tomar, né? Faz a tua expressão de nervosa aí pro sol, vem. É um nervosismo puro. Aí depois tu fica assim, ó, ele olha pra mim, olha pra cima, olha pra cima, olha pra ele, que daí o dia de ler é a frase. É só pra falar isso pra gente entender. Essa parte do pensamento é legal ficar focada, tipo, ele faz essa parte aqui, né, dois. Daí, quando for o pensamento, vai só no lugar dele. Porque senão vai ficar, tipo, ele parado na frente dela mesmo, vai dar um delayzinho, né, ele parado na frente dela assim, pensando e depois ela fala. Entendeu, professor? Daí ele foca, daí ele foca. Daí ele só vou ficar, agora fica em mim daí, né, já foi. Deve ficar. Pegando e depois daí pegar, enquanto ele fala, pega só do rádio. Um pouquinho só do rádio. O que que tu acha? Ah, entendi. E faz a... E daí foca do rádio, né? Sim, vai ser a primeira do rádio. É. Deve ser legal que tu tá entendendo. Daí sim, pega daí um pouquinho de expressão, mas daí dá atenção no rádio. Sim. Tá, mandei. Peraí que eu vou gravar, peraí que eu vou gravar. Fala de novo. Peraí, ah, isso aí vai pro bastidor. Fala aí, Didi. Não, os caras foram falando, eu tô devendo no churrasco, então semana que vem, vai ser a segunda semana de dezembro, porque isso daí eles vão ver só em janeiro. Eu vou pagar o churrasco lá na casa do Enio. É! Que milagre, hein, ó. Esse churrasco demorou, hein? Chegou pra casa, se virou. Ó, o tempo vai chover. Ó lá a ódia dele. Eu vou pagar o churrasco lá na casa do Enio. Pois é. E agora já estamos na segunda semana de janeiro. E até agora, nada do churrasco. Valeu, Didi. E também a terceira temporada da Liga 7. Então, aguardem que ano que vem vem muita coisa bacana, muito conteúdo. Então, já vai te inscrevendo no canal. Se você é novo aí no canal, já deixa o like. Será que a gente chega a um milhão de inscritos? Conto com vocês, hein? Então, se inscreve aí que precisam acompanhar. Muita resenha, muita risada aí. Muito bom humor, né? Do jeito do boleiro, sempre trazendo esse humor. Mais essa pegada pastelão. Um humor mais saudável que você pode acompanhar com a sua família. Então, já vai clicando no like. Te inscreve no canal que vem muita resenha nesse ano. E um bom ano a todos. É nóis. Ó, menino. Oi. Primeiro desafio do ano. Bora então, pessoal. Vou fazer contigo. Pode ser, mano. Vamos lá. Vamos lá. Porque a vida é feita de altos e baixos. De baixos, tá ligado? Vamos lá. Três cada um. Três. A ligação que eu quero mostrar hoje. Vamos lá. Vamos lá. Me chamava de boleiro de órgão. Vai, tá. Entendeu o quê? Eu era o mini, mini. Rei do baquete. Nossa. Quero ver, quero ver. Agora. Perdeu. Perdeu. Pode. Fazer aí, hein? Feito? Perdeu. Ah! Não foi lembrado, ué. Não apagaram das mãos. É o rei do basquete na escola, pô. É o rei do final, hein? É o rei do basquete rasteiro, né? Tá louco, mano. Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu carro. Ah! Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar. Aonde...